Para poder fazer essa recompensão e deixar as jogadoras de velocidade, apesar da Glaucio segurar muito bem ali como pivô, como a gente fala, mas talvez esse seja a leitura dele para o jogo de hoje. Autorizada a falta para ser cobrada pela Natani, vai para a batida, bateu direto, golaço, gol do São Paulo! E a Natani, depois dessa cobrança que resulta...